O Xê diria que ficou porra Quem chegou, quem chegou foi perdido Cê conhece esse cara? Que te pega com jeito Que te raga no meio Ele mesmo, negro Cheguei no pistão Ó, ó, ó Deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no pistão Isso é a Steg na Via A moda é de todo o século Diretamente da favela para o mundo É o amaral que tá falando A Via não vá Não vá, não vá, não vá, não vá A Steg negou Porque o vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Eu falei, novinha, não vá Não vá, nozinha O vagabundo vai te machucar Eu falei, novinha, não vá, novinha, não vá E o vagabundo vai te machucar Eu falei, novinha, não vá, novinha, não vá Nós não vivem filme, parte aqui o sistema é truco Nós não vivem filme, parte aqui o sistema é truco Cuidado menina, pra não se machucar É o amarelo que tá falando, dovinha não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Jora pra cima galera, porque o vagabundo vai te machucar Toma machucada, toma machucada, toma machucada, toma machucada O que que é isso de menor? Porque o vagabundo vai te machucar, vagabundo te machuca, não vá, não vá, não vá Porque o vagabundo vai te machucar, o amarelo vai te machucar, daquele jeito Porque o vagabundo vai te machucar Eu sou patricinha, mas não sou cinderela Me amarro na pentada do vagabundo na favela Eu sou patricinha, mas não sou cinderela Me amarro na pentada do vagabundo na favela Machuca vagabundo, machuca vagabundo Machuca vagabundo, na pentis e todo mundo Machuca vagabundo, machuca vagabundo Machuca vagabundo, machuca vagabundo Eu falei, Movinha, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, 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 vá Porque o vagabundo vai te machucar, sucesso Porque o vagabundo vai te machucar Eu falei, moquinha, não vá Toda patricinha adora o vagabundo Porque o vagabundo vai te machucar Eu falei, vamos machucar Vamos machucar, vamos machucar Vamos machucar, vamos machucar Se você não vai te machucar Você não vai te machucar Perfeca, matriada O vagabundo chegou Vou te machucar daquele jeito Eu falei, não vai Nossa, nossa, você não tem noção Você não vem vivendo não, né? Nossa, 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 o que que é isso? Ai amiga, peguei aquele desgraçado hoje Falando que tá com saudade da ex Ah mulher, eu te avisei, tá com ele porque quer Alô minha ex, posso te ligar minha ex? Tô com muita saudade de você Será que ela sente saudade de mim? Se liga aí, ó Que saudade da minha ex Mas que saudade da minha ex Com ela é todo dia Com ela é toda vez Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela é todo dia Com ela é toda vez Sentando, sentando, sentando Vai Sentando e depois rebola Essa minha ex é foda Minha ex é foda, rapaz Cuidado com a sua atual Não te bater Sentando, sentando Vambora venha Vambora venha Pra cima recebe Essa já é sucesso em todos os paredões Se liga aí, ó Quem nunca sentiu saudade Quem sente é você e elas Daquele amor do passado Tá gravado na cabeça Vai gravado na cabeça No coração registrado Vai bebê Sentando É bola Sentando É bola Desse jeito É delícia Aumenta o som parceiro É que é isso De menor Sentando Sentando Vou sentando É que é isso E depois É bola O imperador Chegou De menor Se liga aí Ô minha ex Nunca mais te penetrei Nunca mais te penetrei Mamãe Vem lá Que saudade Da minha ex Que saudade Da minha ex Mas que saudade Da minha ex Que saudade Da minha ex Com ela Eu todo dia É viciante Senta Rebora Senta Rebora O que que é isso Bebê Pega na marcha Pega na marcha Se liga na marcha Se liga na marcha Se liga na marcha Você também tem Puxa Sentai 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 Hashtag Rebora Hashtag Partiu Que saudade Que saudade Da minha ex Que saudade Da minha ex Que saudade Gostosa Senta na peça de prata Quica no banco de couro Senta na peça de prata Quica no banco de couro É o amarelo que tá falando Essa é a lei do recorre Quica 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 no banco de couro Lava a perereca com cerveja Lava a perereca com xanope É o amarelo que tá falando Essa é a lei do retorno Essa já é a sucesso A lei do retorno Em todos os paredões A hashtag tá mandando Tá legal Tá muito grave A hashtag Tá mandando É o amarelo que tá falando Essa é a moda do ano Amarelo que tá falando Essa é a moda do ano O balão aqui falou Essa é a lei do retorno Senta na peça de prata Quica no banco de couro Senta na peça de prata Sucesso Quica no banco de couro É o amarelo que tá falando Vá, 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 vá Quica 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 no banco de couro É isso aí Eu tô adorando beber Quica bem gostoso Vai Quica 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 no banco de couro Quica 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 Delícia Quica Pro Amarelo O Imperador Chegou De menor Quica 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 No banco de couro É o amarelo que tá falando Essa é a lei do retorno Desencontra do bote rapaz O copo da novinha já esvaziou Eu quero que você encha o copo dela Entra na esboira É para a perna e apura Ha 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 Hashtag Negora Vem 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 todos os peregrões A hashtag tá mandando Você já tá ligado O amarelo que tá falhando Essa é a moda do ano O amarelo que tá falhando Essa é a moda do ano O coroa que falou Essa é a lei do retorno Senta na peça de prata Quica no banco de couro Senta na peça de prata Quica no banco de couro Senta na peça de prata Essa é a lei do retorno Quica 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 Menina Hoje eu vou na cabeça Pra não perder Juízo É É Vai 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 Senta na peça de prata 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 Rú Tô carente Rú Tô carente Nunca mais deixei Com a bochecha diferente Rú Bora todo mundo pra orgia Bora todo mundo pra orgia Vem todas elas Versão brasileira É orgia todo dia Orgia 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 Vá 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 É orgia no quarto É orgia na piscina É orgia em todo lugar, novia Orgia, orgia Orgia, orgia O que é que é isso de memória? Orgia, orgia Orgia, vamos de cima Orgia, orgia Eu sou Vinícius Amaral Tô chegando pras meninas Veja pra ver como é que é Vou falar mais uma vez, se liga aí Sou Vinícius Amaral O imperador da bundaria Bota a mão no joelho, meu ouvir Bota a mão no joelho Dê uma empinadinha Fica de quatro agora, todas vocês Orgia Vou falar no seu ouvido Vou te falar no seu ouvido, que eu te quero Orgia, orgia Orgia Senta aqui no meu colinho, senta no colinho do papai Pra te falar como é que é Diretamente do Rio DJ Reizinho Tô chegando, rapaz Vá, 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 vá Diego Lúpez Orgia Sobe na mala do meu carro, que eu vou te falar como é que é Orgia, orgia Sobe na mala do meu carro E ficar de quatro, a galera de Maceió, Pirau e Timor adora Agora, joga a bunda na minha cara, faz o bagaço de quatro O momento é agora, mostra o seu talentinho Oi bagaço, bagaço, bagaço Bagaço, bagaço, bagaço Orgia, todo dia A galera do Garcia A galera do Garcia A galera dos Freds Todo mundo quebrando Orgia, todo dia Chama pela periga, a sorte, camarada Gostosa Orgia, orgia Orgia, orgia Orgia, orgia Orgia, orgia Orgia, orgia O navio Seu esquema Meu peito O esquema Vai Atenção mulher Bota a mão nesse carro preto que está aí parado Aumenta o som do paredão Chegou a banda do seu pendrive Um, dois, um, dois, três Agacha, empina, relaxa e senta Alô meu fã, clube estourado, respeito ao gueto E limpeta na guitarra Amaral vai te pegar daquele jeito e vai ser assim, ó Amaral que bota tudão Amaral que bota tudão, bebê Tudão, tudão, tudão Vem comigo, bebê É o Amaral que tá falando, novinha, esse é o esquema Esse é o esquema, esse é o esquema Novinha Agacha, empina, relaxa e senta Sucesso, obrigado Salvador Isso é o esquema, negão Diretamente da Bahia para o mundo Senta, 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 senta Joga a bunda Joga a bunda pra Amaral, joga a bunda pra Amaral Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda Alô TXL, suplementos Sorriso, suplementos Continua jogando o bumbum pra mim Joga o bumbum pra mim CRL, restaurante Bota a mão no chão e vina esse bumbum Vem no tranca-tranga E aí E aí E aí Eu ainda não pedi Mas vou pedir com carinho Quero ver tu tirar o anel do meu dedo com bumbuzinho Eu ainda não pedi Mas vou pedir com carinho Quero ver tu tirar o anel do meu dedo com bumbuzinho Com respeito aos casados Eu quero ficar solteiro Tira, 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 tira Tira o anel do meu dedo Quero ver mulher Quero ver pepecas Tira, 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 tira bebezão E aí novinha, quem é o seu homem? E aí novinha, quem é o seu homem? Vamos do cartório pra te passar pro meu nome Vamos do cartório pra te passar pro meu nome Com respeito aos casados, sucesso rapaziada Ai segue nevona, diretamente da copela para o mundo Tira o anel do meu dedo, tira mulher, tira filha Tira o anel do meu dedo, com respeito aos cajados Eu quero ficar solteiro Tira o anel do meu dedo Tira o anel do meu dedo Tira o anel do meu dedo, com respeito aos cajados Tira o anel do meu dedo, com respeito aos cajados Eu tô passando sabonete no corpão dessa menina Ela tá me pirraçando, me pedindo pra enxugar Enxugar, enxugar, enxugar Ela tá me pirraçando Tá com fogo na frente, tá com fogo nas costas Tá com fogo no meio, fogo no bumbum Tá com fogo na frente, nas costas, no meio, no bumbum Enxugar, 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 enxugar Sua perereca tá montando Tá com fogo na frente, tá com fogo nas costas, tá com fogo no meio, fogo no bumbum Tá com fogo no bumbum Tá com fogo na frente, nas costas, no meio, no bumbum Vai sensual Vai, vai, vai Sua perereca tá molhada, parece que entrou chuva Enxuga, enxuga Tá entrando red label, tá entrando blue label, gold label Enxugar, enxugar, enxugar É esporte, é barata Tá ligado, eu paro a pernalha pura de menor Enxuga, enxuga Sua perereca tá molhada, parece que entrou chuva Você tá ligado que a gente é barrigo, né, Pevete? Enxuga, enxuga Os novinhos que elas amam A moda de todos os tempos Eu tô passando sabonete E eu tô passando também Ela tá me pirraçando, me pedindo pra enxugar Eu tô passando sabonete no corpo dessa menina Ela tá me pirraçando Tá com fogo na frente Tá com fogo nas costas Tá com fogo no meio Tá com fogo no bumbum Tá com fogo na frente Nas costas No meio e no bumbum A galera do Garcia 2 Perereca tá molhada, parece que entrou chuva Alegria, galera Vai, 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 vai Essa perereca tá molhada, parece que entrou chuva É isso aí, Rob Martins O pavó de mais unidos do que nunca A gente é dovinho, mas a gente fortalece Enxuga, enxuga Hashtag Negora Pavodão, Leirinha Nossa, nossa Você não tem noção Tá com fogo na frente Nas costas No meio e no bumbum Nossa, nossa Você não tem noção Hashtag Negora Essa é a mulher Essa é a mulher do século Ela é espetacular A mulher A mulher Kama Sutra Em cima do palco Ela mantém boa conduta Você é fenomenal A mulher Kama Sutra Em cima do palco Aqui comigo Ela trava Segura Que delícia Que gostosura Que delícia Bebera Sucesso Ela trava Segura Que delícia Que gostosura Aumenta o som do paredão Vai Trava 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 Tá batendo em todos os paredões Essa pele tão macia É a coisa mais linda É a pele macia É a coisa mais bonita Todo mundo, outra lá, segura Que delícia de gostosura É isso aí meninas, bota a mão no carro E empina o tubo pra amarelo O imperador chegou, o melhor Vai, vai, travar, 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 travar Empurra, empurra, ruba, 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 ruba Trava, trava, trava É isso aí meninas, bota a mão no carro Trava, 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 trava Toda favela fazendo com a gente Trava, trava, trava Sucesso Achei Gregorio A partir desse momento Eu quero vinte mulheres aqui em cima do meu palco É palco, entendemos direito Desse jeito Bota a mãozinha na frente Bota a mãozinha na frente, mulher Bebê, não vem 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 Oh grava, segura, que delícia que gostou, jura Sucesso, desse jeito Oh grava, segura, que delícia que gostou, jura Trava, segura, e que nós vamos jogando assim Trava, 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 trava Trava, trava, trava Trava, 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 trava A mulherada implora, pede a hashtag no seu paredão Trava, 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 trava Hashtag, partiu Ela é espetacular Ela é uma cama Ei, vocês, repórteres malucos Que pensam que o pagode está vivendo sem assunto Nos unidos do que nunca te digo como é Pode balançar o pagode que ele sempre está de pé E pra cantar comigo nada mais nada menos que meu irmão Igor Canário Vou dizer pra você Parceiro se ligue Não demole não Não desacredite É filho matando pai Pai matando filho Irmão matando irmão Meu Deus, que mundo de calma Meu segundo filho Ele tá pra nascer Mas eu tô comendo De quando ele cresça Ele se espere na vida do seu irmão E no mesmo caminho que ele para o caixão Mas eu vou ajoelhar e pedir para o Senhor Quando ele cresça Cresça com muito amor Erga sua cabeça Filho, Deus vai te guiar Mas eu tô aqui Tô aqui pra te ajudar Joga pra te ajudar Vai meu filho, vai Vai meu filho, vai Dá bênção mãe Dá bênção pai Dá bênção mãe, dá bênção pai Filho Dá bênção mãe Dá bênção pai Vai meu filho, vai meu filho Só tudo isso na sua boca Para lhe falar o que quiser Cunte o mundo e na boca Só tudo isso na sua boca Para lhe falar o que quiser Cunte o mundo e na boca Querem me lutebriar Sacanear Afetar minha mente Querem me lutebriar Sacanear Afetar minha mente Menino não nasce bandido Quando cresce ele bota perigo Pode ser tudo e não pode ser nada Eu fico que a cena não para Menino não nasce bandido Quando cresce ele bota perigo E pode ser tudo e não pode ser nada Eu fico que a cena não para Vai meu filho Dá bênção pai Dá bênção pai Vai meu filho, vai Dá bênção pai Dá bênção pai Vai meu filho Vai meu filho Dá bênção pai Dá bênção pai Meu filho vai Dá bênção mãe Vai hashtag Muito bom Amaral, que mensagem é essa compadre? Eu sei o que fazer, passar essa mensagem pra todos os guetos Igor Canário O príncipe de todos os guetos É disso que a favela precisa Precisa de nós, compadre juntos Eu vou dizer pra você Você não se ligue O demônio não Não desacredite É filho matando pai Vai matando filho Irmão matando irmão Meu Deus Esse mundo E meu segundo filho Tá pra nascer Mas eu tô comendo Quando ele cresça Ele se espelha na vida do seu irmão Do mesmo caminho que ele Para o caixão Mas eu vou ajoelhar E pedir para o Senhor Quando ele cresça Cresça com amor E erga sua cabeça Filho Deus Vai te guiar Mas eu tô aqui Tô aqui pra te ajudar Ah, 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 ah Joga pra cima, Canário E aí olla meu filho Vai meu filho Cabeça mãe Cabeça pai E aí Cabeça E aí Cabeça pai Cabeça pai Yé Cabeça pai A impede a tensão passar E aí 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 Tô bolado com a novinha Tô bolado com a novinha Quero dar amor a ela Ela prefere a putaria Eu adoro todas elas Alô Ricardo, rei da Caipirosca Daqui a pouco eu tô aí O São Caetano adora Alô Léo Tudo nosso cabeça Olha que eu fui num pagode escondido Pensei que deixei a duça em casa Em casa o quê? Em casa? Ela tava no palco dançando Ficando de quatro da rapaziada Viu aí que eu te falei? Ainda fica a dizer que me ama Ainda fica a dizer que me adora Mas quando eu tô longe Ela ama a eu Amo o bonde Ama a eu Pra cima e segue Mas quando eu tô longe Ela ama a eu Ama a eu Ela ama a eu Ela diz que me ama Vini diz que te adora Vini diz que te ama Ela diz que me adora Se me ama, senta Se me ama, senta agora Senta me ama, me ama Você senta, modelo, beat, sai Ei, 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 ei Oi, tá assim, não recebe o rumora Que o tatuadora A copota tá nervosa, vou fazer se acalmar A copota tá nervosa, vou fazer se acalmar Vira o caralho, subiu Tá com a camisinha de maracujá, tá nervosa Vou fazer se acalmar Subiu Relaxa 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 Agora, agora, vai Relaxa, relaxa Vira o bumbum pra varão Vai, 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 vai Oi, Gozab, 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 tá com vontade A galera da intingadora Vai, Gozab, 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 tá com vontade Sussurando e com madeira, jinho velho O Gozab, 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 tá com vontade Alô, Vidal Modas Gozab, 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 tá com vontade ip, gozab, 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 goz actress Pai, a Láxena é selfie A Láxena é selfie No puede ver pra mim Vá Gabriel Sim Compartilhe o seu bumbum comigo de menor Curtiu Vai ver seu tolo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto